Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o André, bem-vindo aqui ao Flutrix. Hoje eu vou falar sobre o filme A Noiva de Chuck, produzido em 1998. Dá uma conferida nesse vídeo, deixa seu like, não vou dar muito spoiler, porque vale muito a pena você conferir o filme. Ele é sensacional, é super trash e também tem muita tirada cômica. Confere aí. A Noiva de Chuck vai começar com um policial resgatando algumas evidências. O que seriam essas evidências? O boneco Chuck. E quem vai estar recebendo essa encomenda é Tiffany, que já mata o policial e pega o boneco do Chuck. Ela vai juntar linhas e pedaços de algumas bonecas que ela tem lá no trailer dela, onde ela mora, e reconstruir o Chuck. Ele vai ficar todo deformado. Esse Chuck que a gente costuma ver em vários pôster, é esse aí. O Chuck que é reconstruído pela Tiffany. Esse Chuck destruidão. O ritual, ela bota a mão no boneco e começa a falar Dai-me o poder que eu te imploro. Adebuê dambalá. E começa o céu a ficar todo cheio de nuvens e aí ela realiza o ritual. Ela realiza o ritual, mas não acontece nada em especial. Aí chega uma visita pra ela, o carinha gótico. Contando várias historinhas que matou um cara. Logo na... Quando aparece o frame da foto, você já vê que Aí as unhas dele e a cara dele cheia de ketchup. Ele falando que matou e contando várias histórias. E ela já tinha matado o policial e ressuscitado o boneco Chuck. Mas sem muito sucesso ao ver dela. No decorrer ali daquela conversa dela com aquele cara contando as lorotas. Ela percebe que o boneco não tá onde ela tinha deixado. Então ela começa a seduzir o cara. E joga o cara pra cima da cama. Prende ele com algemas. E aí coloca o boneco em cima do cara. E... Surpresa! Vale a pena você conferir a revelação. Que o Chuck retornou no corpo do boneco novamente. E vai começar uma matança aí. Perseguindo um jovem casal. Tiffany faz um ritual voodoo. E faz com que a alma do seu ex-namorado volte para o boneco Chuck. O assassino em série. Ele retornando. Ele quando volta. Ele já fala que achou que ela ia ficar meio gordinha. Meio acabadinha. Mas que não. Ela surpreendeu ele. Nisso ele... Começa assim a ficar olhando ela. Querendo apertar assim o espeito dela. E ela toda mimosinha com ele. Aí mostra um anel pra ele. Aí fala. Ai esse anel era que você ia me pedir noivado. Aí o Chuck vira e fala. Eu ia te pedir noivado? Claro que não. Esse anel eu matei. Uma coroa. E peguei. Esse anel deve valer uns 7 mil dólares. Um anel com diamante grandão. Sabe? Aí ela pega aquele anel boladona. Fica olhando pra cara dele. E... Puxa o cercadinho. Joga ele dentro do cercadinho. Tranca o cercadinho. Bota o cadeado no cercadinho. E... Sai pra rua. Pra desfazer do cadáver. Aí tem um garoto lavando uma Kombi. Um carro. Ela pede ajuda. E ele. O que você tem nesse cachote aqui? Ela. Tô levando algumas peças pra caridade. Aí ele. Ah. Tá. Aí ela dá meio mole pra ele. Ele meio se esquivando. Bota a camiseta. Não sei o que. Ela. Dá fim lá no cadáver. Ao retornar em casa. Ela vai com uma caixa de presente grandona. Embalada. Aí ela fala. Trouxe um presente pra você. Aí ele todo feliz. Tiffany. Não sei o que. Eu preso lá no parquinho. Escrevendo. Vou te matar. Tiffany. Vou te matar. E com vários desenhos. É. Cortando ela com a faca. Espalhados pelo chão. Aí ela vai abrindo a caixa. Tem uma noivinha. Uma boneca do tamanho dele. Vestida de noivinha. Aí a boneca fala. Com essa aliança. Eu os esposo. Aí ela abre o cercadinho. Joga a boneca. Só que junto com a boneca. Tá a aliança com o diamante. E ele começa a cortar. O pauzinho do cercadinho. Ele consegue se libertar. E se ela tá tomando banho na banheira. Vendo um filme. Tomando champanhe. Curtindo ali o marasmo. Porque ela ressuscitou o boneco. Achando que o Charlie. Ia ser o amor da vida dela. Que eles iam viver junto. Matar várias pessoas em série. Só que ele diz que não. Os planos dele não eram ficar com ela. E ela tava lá triste. Melancólica. Daqui a pouco. Quando ela se dá conta. O Chucky tá como? Com a boneca na mão. Já querendo matar ela. Ela fugindo. E aí ele consegue matar ela. De repente assim. E faz o ritual. Dai-me o poder. Eu te imploro. Damba-e. Damba-dei. Dama-lá-lá-lá. Aí começa o céu a ficar todo nublado. E já tá me dando até arrepio. Quando eu era criança. E tinha medo do Chucky. Muito medo. Serinho. Real. Você já viu o Chucky? Já viu o livro do Chucky? Não. Se não viu, corre. Tem como você assistir gratuito aqui no YouTube. Deixa seu like no vídeo. É importante. Se inscreve no canal. Nisso. Ele transfere a alma. Dela. Pra boneca. Quando ela vem em si. Que ela vê que ela. Tipo. Morreu. Ela fica boladona. Na parte pra cima dele. Aí ele foge dela. Aí fala. Você não falou que iria ser minha boneca? E pega a aliança. Joga no pé dela. Aí ela fica toda feliz. Ela. Ela inicia a sua transformação. Pega tinta loura. Esmalte preto. Começa a pintar as unhazinhas. Colar cilipostiço. Pintar. Passar batom na boca. Lourona. Aí depois. Ela já tá toda gótica. Vestida com a roupinha de noiva. Acende um cigarro. Olha pra câmera. E fala. Barbie. Morra de inveja. Essa frase. Ela é assim. O ápice do filme. Porque você vai rir muito. Ela é muito engraçada. A Tiffany. E eles também são super macabros. Não fica assim. Ah. É filme de comédia. Não. Eles matam assim. A sangue frio. É tipo jogos mortais. Real. A Tiffany começa a ler um livro voodoo. De boneco voodoo. E nisso o Charlie vira pra ela o Chucky. E fala. Vai na página 192. Se eu não me engano. E vê lá. Aí tem que ter um codão de Dambalarda. Um negócio assim. Mais ou menos o nome do colar. Se eu não me engano. Dambalarda. Você vai ver o filme. E ele vai falar ao Chucky. Qual é o nome desse colar aí dele. Que tá enterrado no corpo. Do assassino em série. Aí eles vão ter que sair de onde eles estão. Pra fazer essa jornada até lá. Aí nisso ela inventa a história. De um bilhetinho. Pra aquele vizinho. Pedindo que ele faça o transporte. Dos bonecos até lá. Aí vai começar o enredo do filme. Que vale muito a pena você conferir. Diretor do filme. Rony Ryu. Gênero de comédia com terror. É terror macabro. E também tem comédia de você errar muito. Tem uma hora no filme. Lá perto do finalzinho. Que eles tem uma DR dentro do trailer. Que vale muito a pena. Depois você correr aqui no canal. E comentar que você riu muito. Porque é muito hilária. Se inscreve no canal. Se você ainda não é inscrito. Deixa essa moral aí pra mim. Ativa o sininho. Deixa seu like. É importante. Comenta no vídeo. Compartilha com seu amigo. Através das redes sociais. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Aproveita que você já tá por aqui. Faz maratona. Assiste outros vídeos. Eu garanto que você vai gostar. Tchau, tchau. Valeu. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto